Boa noite a todas e todos. Vamos agora dar início aqui a nossa terceira aula do curso Jornada pela Imortalidade, Religião e Cultura Funerária no Antigo Egito. Então, o tema de hoje são as cosmogonias egípcias. Então, vamos aqui introduzir com vocês esse tema das religiões e das divindades do Antigo Egito como parte fundamental para a gente poder entender como que os egípcios entendiam a lei em vida, a vida após a morte. Bom, então, vamos seguindo aqui a apresentação. Nós temos a... Bom, a nossa aula de hoje vai trabalhar quatro assuntos. Vamos interpretar como que a ciência da religião pode explicar a cosmovisão, a visão religiosa dos egípcios antigos. Vamos resgatar aqui quais são as principais cosmogonias egípcias, as mais utilizadas aqui ao longo da história, as preferidas dos egípcios por uma série de questões históricas e culturais. Vamos apresentar as principais divindades egípcias, e aqui dando uma ênfase particular, as relacionadas ao culto funerário. E também vamos apresentar para vocês, já finalmente, algumas peças do MAI, do Museu de Arqueologia e Etnologia da USP, relacionadas ao tópico em questão. No caso, as divindades do Antigo Egito, especialmente as relacionadas ao culto funerário. E também, rapidamente, passaremos por algumas tradições e alguns cultos religiosos que são realizados no contexto do Antigo Egito, e apenas para vocês terem uma noção mais introdutória do tema. Porque, se fôssemos ser precisos nesse estudo, teríamos que fazer um curso específico para cada cosmogonia. Algumas divindades daria para a gente fazer um semestre inteiro de aulas, só para explorar a iconografia, a literatura, os tipos de cultos relacionados, a visão de mundo que ela representa, todos os valores envolvidos. Então, tudo isso aqui que a gente teria para falar, nós vamos condensar aqui em uma aula de pouco mais de uma hora. Então, vai ser um período bastante curto, um período bastante enxuto, para a gente tratar um assunto que é deveras complexo, e que é, sem dúvida, fascinante, e uma característica indelével do Antigo Egito. Que a gente bate o olho, a gente pensa no Egito, a gente lembra exatamente dos deuses, a gente lembra dos grandes complexos funerários, como Guisa, Vale dos Reis, e as tumbas, seja de nobres ou seja de pessoas comuns, que marcaram a história dessa civilização. Bom, então vamos seguindo aqui. Em primeiro lugar, é preciso a gente fazer algumas distinções de conceitos, para que a gente não use o termo errado, para entender o que a gente está estudando. Então, cosmogonias, o que são cosmogonias? Diferente da cosmologia, que é a ciência que estuda a formação do cosmos, as cosmogonias são as visões, de um ponto de vista antropológico, que os povos construíram, miticamente, uma ideia de como o cosmos surgiu. A cosmogonia mais conhecida aqui no Brasil, nos países europeus, na América Latina, é a cosmogonia de que um determinado Deus criou o mundo em seis dias e descansou no sétimo. Então, essa é uma cosmogonia bastante conhecida, relacionada à cultura judaico-cristã. Entretanto, cada povo que existiu no mundo explicou a criação do cosmos de acordo com o seu mundo, de acordo com a sua cosmovisão, de acordo com os seus valores, com a sua observação do universo, com a sua observação do espaço, com a sua observação da natureza. Então, o que a gente está aqui trazendo para vocês é a cosmovisão egípcia antiga. Bom, essa cosmovisão egípcia antiga, nós vamos detalhar um pouquinho mais para frente. Agora, para isso, vamos entender a diferença entre uma cosmogonia e uma mitologia. Mitologia é quando se existe um conjunto de mitos, muitos deles ali começando, no próprio processo da criação, organizadas. Então, a gente tem a mitologia grega, Então, a principal referência é a Teogonia, a Ilíada e a Odisseia. E a gente tem, na mitologia nórdica, os Edas em versos e os Edas em prosa. Temos uma série de tradições religiosas. A própria Bíblia, ela começa no Gênesis e termina no Apocalipse. O Eda, a literatura dos Edas, ela começa na própria criação do cosmos e ela termina quando se tem o Ragnarok. Agora, no caso egípcio, a gente não tem isso de forma organizada e sistemática. A gente vai explicar isso com calma, mas basicamente é o seguinte, cada escola religiosa, cada tradição religiosa, ela explicava a criação do cosmos sob uma perspectiva diferente. Então, isso convivia mutuamente no espaço do Egito, eram todas elas reconhecidas e uma, de certo modo, influenciava na construção dos mitos da outra. Então, a gente, precisamente, a gente não pode falar que existe uma mitologia egípcia, porque ela não foi sistematizada, ela não foi organizada, ela não foi pelos próprios egípcios, eu digo. Porque, hoje em dia, a gente deu até numeração para o capítulo dos mortos, do livro dos mortos, coisa que os egípcios não faziam. Eles tinham trechos ali, recortavam e colavam. Agora, essa nossa visão de que é preciso ter uma literatura organizada, um logos por trás da explicação da criação do cosmos, é uma visão muito nossa. Inclusive, há quem diga, por exemplo, que o Zedas, ele foi escrito daquele jeito porque ele foi escrito por um cristão, já depois que a civilização escandinava já tinha abandonado as suas tradições ancestrais. No caso do Egito, é um pouco diferente, porque isso começa a tentar ser feito na época dos gregos, a gente tem ali um ensaio com o Maneto, que ele mistura história com mitologia, como religião. Então, ele cria algumas hierarquias temporais que não fazem o menor sentido e que não pertencem à própria cultura egípcia. Ele está fazendo isso muito mais pela inspiração dos gregos que naquele momento controlam o Antigo Egito. Então, o sacerdote Maneto é uma fonte muito importante para a gente estudar a história do Antigo Egito, porque ele viveu no Antigo Egito já no período pitolomaico, mas ele deixou um legado muito importante para a gente conhecer essa cosmovisão, essa visão já numa fase que está mesclada com os gregos. E tem um detalhe muito importante que a gente precisa levar em consideração. Uma coisa... As tradições religiosas do Antigo Egito vão mudando com o tempo. Como a gente falou na aula de ontem, são 3 mil anos de história do Egito faraônico nesses 3 mil anos as divindades principais foram mudando, as formas de culto foram mudando e uma série de outras visões e concepções foram sendo readequadas com o tempo à medida que as coisas iam acontecendo. Então, toda vez que a gente vai estudar a religião do Antigo Egito, nós temos que fazer duas perguntas. Quando e onde? Porque a religião praticada em Tebas na época do Reino Novo não é a mesma religião praticada no Reino Antigo. Vamos dar um exemplo aqui. Aliás, Tebas nem... a gente nem sabe se existia Tebas. Mas no Reino Médio, o culto principal em Tebas não era de Amon, era o culto de Monto. Amon era um deus pequeno, desconhecido. Agora, quando a gente vai ver do Reino Novo para frente, o que acontece com o culto de Amon? Ele se torna todo poderoso, tanto que Amon é elevado à condição de principal deus no Antigo Egito. Então, a gente precisa ter essas coisas claras para que a gente possa seguir num caminho mais correto para a gente estudar, então, essas cosmogonias egípcias. Então, é importante também a gente dizer o que são religiões. Religiões... A religião é um conceito moderno, ele vem da palavra religare. Então, são crenças e práticas espirituais que muitas vezes se organizam em torno de uma doutrina, em torno de um dogma, em torno de uma instituição, ou às vezes em torno até de uma pessoa. Então, tem muitos tipos de religião no mundo. Algumas religiões dão ênfase ao caráter de culto, à divindade, à devoção a essa divindade. Outras enfocam mais os aspectos morais, os aspectos filosóficos. Algumas religiões são mais populares, outras são mais intelectualizadas. Tem algumas religiões que são bem exceção. Por exemplo, o budismo não tem uma divindade principal. O Buda não é Deus. O Buda é uma pessoa que se transcendeu e se iluminou. Então, na Índia, nós temos recenseamento anual de deuses e são milhões de deuses cultuados ali até hoje. Então, cada religião vai ter as suas especificidades, os seus aspectos, as suas colorações, a sua estética, os seus símbolos. Isso também é muito importante. Tanto que, hoje em dia, é muito interessante quando se fala, no estudo das religiões, essa questão do ecumenismo. Tem aquele pessoal lá que coexiste, que coloca lá o ser, que é o crescente do Islã. Enfim, vai colocando ali vários símbolos do judaísmo, do cristianismo, do budismo, enfim, de uma série de religiões ali. E isso só cresce, porque são inúmeras religiões, inúmeras manifestações religiosas. Inclusive, religiões modernas. Por exemplo, vamos citar aqui dois exemplos. As religiões reconstrucionistas. Então, aí a gente inclui, por exemplo, o quemetismo. O quemetismo não é uma religião antiga, ela é uma religião moderna. É uma religião reconstituída. A wicca, que é uma bruxaria moderna, também reconstituída. Telema, que é uma religião criada pela Lester Crowley no começo do século XX. O espiritismo vem do século XIX. Já está um pouquinho mais antiga, mas é uma religião um pouco mais moderna do que se a gente comparar com o cristianismo, com o Islã. E aí, quando a gente fala de cristianismo, a gente tem que perguntar qual, né? Porque cristianismo a gente tem. O cristianismo católico romano, o católico ortodoxo, nós temos os drusos, nós temos os coptas, nós temos os protestantes, e aí o leque abre. Os protestantes, uma série de vertentes, depois a gente tem, além dos protestantes, os pentecostais, já temos os neopentecostais, que são das últimas décadas, religiões novíssimas aí na história da humanidade. Então, sempre as religiões estão mudando, estão crescendo, estão inovando, estão se misturando. Então, a gente tem no Brasil os cultos de caráter afro-brasileiros, que não são cultos africanos. A Umbanda não existe na África, nem o candomblé. O candomblé é uma coisa brasileira. Na África tem o Ifá, tem outras manifestações, mas tudo isso tem que ser visto no seu contexto. Como foram criadas essas religiões determinam muita coisa. Citando o próprio exemplo da Umbanda aqui no Brasil, a Umbanda é sincrética. Por que ela é sincrética? Os orixás da Umbanda são associados a santos católicos porque essa era uma forma que as pessoas escravizadas tinham para cultuar as suas divindades de uma forma discreta, de uma forma em que elas não fossem reprimidas pela Casa Grande, pelo Senhor de Engenho, pelo Capitão do Mato, por estarem praticando seus cultos e não estarem indo à missa. Então, eles iam lá, ficavam dançando na frente do São Jorge e, na verdade, estavam fazendo uma gira para algum. E por aí vai, com tantos outros orixás que são associados às divindades. Então, o sincretismo da Umbanda não é porque todos estamos unidos e vamos dar as mãos. Pelo contrário, o sincretismo da Umbanda é uma forma de resistência, de você preservar a sua cultura fingindo que você está seguindo uma cultura que é diferente da sua. Então, é diferente, por exemplo, de um sincretismo que parte de uma aproximação entre as duas culturas. Então, existem muitas formas diferentes de sincretismo. A gente vai falar disso lá na frente. Então, além da religião, nós temos uma coisa que é fundamental para os egípcios, que é a magia. Depois a gente vai falar da Reca. Então, a magia, ela está presente em algumas religiões e outras religiões ela também está presente, mas ela é condenada. Isso é sempre contraditório, porque o ato mágico é você transformar alguma coisa na realidade de acordo com a sua vontade. Então, quando um padre pega um pedaço de pão e fala isto é o corpo de Cristo, isto tornou-se o corpo de Cristo, ele está fazendo um ato mágico. Quando um muçulmano está fazendo um sacrifício de um carneiro na época do ano que a tradição islâmica pede que seja feita, ele está também fazendo um ato mágico. É um ato de doação para Allah que ele acredita ser o único Deus. E por aí vai. Você acender uma vela e rezar para uma pessoa que está doente está fazendo um ato mágico. Então, o ato mágico em si ele perpassa todas as religiões, entretanto, algumas religiões conferem exclusivamente aos sacerdotes o poder de se utilizar da magia e não permitem com que as pessoas comuns elas façam essas práticas. Condenam por uma série de elementos que não venham caso porque cada caso é um caso. Mas o fato é que a magia faz parte de todo o sistema religioso que existe. E nós temos também a filosofia, a ética, a moral. Então, não dá para a gente separar uma coisa da outra. Por exemplo, alguns filósofos muito importantes na história da humanidade como Santo Agostinho e São Tomás de Aquino eles foram santos, eles foram sacerdotes católicos. Então, eles foram considerados pela igreja como santos por causa da obra filosófica que eles deixaram, que foram muito importantes e contribuíram com o progresso da humanidade e com a forma como a humanidade enxerga certas questões filosóficas que, obviamente, foram vistas sob uma ótica cristã. se ele é um filósofo pagão, ele vai ter uma visão pagã. O Sócrates, Platão, Aristóteles e todos os filósofos gregos citam os deuses nas suas reflexões filosóficas, os deuses gregos, porque eles vivem no mundo grego. Não dá para a gente esperar que eles estão falando alguma coisa ali. Claro que a sofisticação do pensamento grego na cultura ocidental e os seus manuscritos que foram preservados nos mosteiros medievais e a intelectualidade da Europa medieval era basicamente o clero, então o clero que tem acesso aos livros, que tem acesso a esse material. Então essas pessoas refletiram sobre esses assuntos a partir de uma leitura dos clássicos gregos e dos clássicos romanos. Então, essas obras, algumas delas foram preservadas, mas foram preservadas pelos árabes e depois elas chegaram em mãos dos atuais, dos padres, até chegar na atualidade. Bom, e nós temos também uma coisa que caminha lado a lado com a religião, às vezes se mescla com a religião, às vezes nega a religião, às vezes entra em choque, às vezes simplesmente passa por trajetos que nem se se relaciona, que é a ciência e os experimentos práticos, as técnicas de interpretação da realidade, a partir da observação e da análise. Então, tudo isso também está, de certo modo, dialogando com o contexto religioso. Então, vamos fazer, então, o nosso debate partindo, então, desses elementos aqui como centrais, então, para a gente poder entender esse debate aplicado ao caso do Antigo Egito. Bom, vamos agora falar dos tipos de religiões que tem, e aqui estão só alguns, não estão todas, tá? Então, e essas classificações, já vamos colocar o seguinte, elas são arbitrárias, elas são problemáticas, elas não são completas. Por quê? Porque elas vão definir apenas uma parte daquilo que a gente quer entender, porque como a gente está pegando aqui um período muito longo, coisas diferentes, visões diferentes, então, as leituras, elas vão variar. O nível cultural, um camponês, ele vai se relacionar com a religião de uma forma completamente diferente de um sacerdote, de um faraó, de um nobre, então, e isso acontece no mundo atual. Então, vamos pegar aqui uma figura bastante conhecida, Jesus. Existem teorias sobre Jesus das mais absurdas. Já vi Jesus ser representado como leiro de olho azul, que a gente conhece essa representação clássica dele. Já vimos Jesus sendo reconstituído com uma pele mais escura e com um rosto de semita, a partir de uma reconstituição digital, com cabelo curto, nem parece que está falando de Jesus. Nós já vimos Jesus representado como negro com cabelo rastafari, nós já vimos Jesus representado como um alienígena, então, existe de tudo para essa figura que tem aí dois mil anos de culto. Agora, imagine um Osíris que tem aí milhares de anos, uma cultura muito mais simples comparado com o que é o mundo de hoje. Então, as visões de mundo foram se alterando, foram se diferenciando com relação a essa própria divindade. Então, esses conceitos que nós estamos apresentando aqui, eles podem variar. Então, uma pessoa pode achar que ela é monoteísta, mas, no fundo, ela é uma pessoa panteísta. E por aí... enfim, aqui eu só dei dois exemplos. Mas vamos explicar conceitualmente o que é cada um deles e a gente vai aproximar mais ou menos e eu já adianto a complexidade do problema. Nós temos uma visão principal aqui para o Antigo Egito que é o enoteísmo. Entretanto, esse enoteísmo do Egito ora ele puxa para um panteísmo, ora ele vai para um politeísmo e ora ele vai para um monoteísmo. E às vezes nós temos até a molonatria. Isso no caso do Egito. Então, vamos explicar o que é cada uma dessas coisas para não ficar embaralhado aqui para vocês. Então, o enoteísmo ele parte da ideia de que existe uma divindade suprema de onde emanam todas as outras. E isso é uma característica muito clara do Egito em todas as suas cosmogonias. Ou seja, toda cosmogonia egípcia tem um demiurgo que é o deus principal, que é o deus que cria o cosmos, que é aquela divindade da qual se dá o culto principal. Não significa que ele vai ser, quando se tem um demiurgo, que ele vai ter os maiores templos, as maiores adorações, não necessariamente. Mas ele é, na hierarquia, a divindade que originou o cosmos. Então, por exemplo, na Enéa de Heliópolis nós temos a figura de Atom, que é o criador, mas a figura de Ra, que é o próprio Atom, sob uma outra perspectiva, depois eu vou explicar isso melhor para vocês, é muito mais adorado do que a figura de Atom. De Atom. Não confundam Atom com Atom. Depois também vamos fazer essa diferenciação. Então, enoteísmo, portanto, parte dessa ideia. Existe um criador, uma divindade criadora, e outras divindades emanam dessa divindade, e de certo modo são essa divindade manifestadas de outra forma, que é uma outra perspectiva que a gente pode ver. Bom, o que é o panteísmo? O panteísmo ele pensa o seguinte, o todo é a própria natureza, e a própria natureza é a própria divindade. Então, tudo é uma coisa só, tudo é divino, tudo é sagrado. Então, esse computador, ou esse celular que você está vendo nesse vídeo agora, é sagrado, o seu chinelo é sagrado, da mesma forma que uma divindade que está no templo é sagrada, da mesma forma que um ritual realizado é sagrado, da mesma forma que tudo que existe na natureza é sagrado, e tudo compõe o seu papel numa grande ordem cósmica. O panteísmo ficou muito famoso depois do século XVII, século XVIII, então nós temos algumas figuras, Giordano Bruno, dialoga um pouco com essa área, Spinoza, e tantos outros, no mundo antigo que também tem uma visão muito mais parecida com o panteísmo do que com outras manifestações. Nós temos o politeísmo, que é o politeísmo, então diversas divindades compõem o todo, essas divindades elas podem, elas, claro, você tem um Deus principal, você tem um Deus criador, que nem sempre o Deus criador é o Deus principal, isso é uma distinção também importante, e essa divindade principal, ela não é unipotente, unipresente, sabe de tudo, ou até, no caso, por exemplo, dos nórdicos, ela é uma divindade mortal, que é o Din, o Din ele morre, então, Zeus, por exemplo, é imortal, no caso dos gregos, e agora, o caso que a gente tem dos egípcios, todos os deuses são imortais, tá, e, então, no politeísmo, você tem uma série de divindades, e essas divindades compõem o todo, então nós não temos, como é que eu posso dizer, temos uma hierarquia, mas não temos uma separação entre uma divindade que está totalmente mais poderosa que todas as outras, que pode acabar com tudo, que pode, sabe, isso é uma visão do monoteísmo, tá, então, vamos falar da monolatria, o que é a monolatria? A monolatria, ela reconhece que existem vários deuses, só que ela escolhe uma só divindade para cultuar, tá, então, uma pessoa que é monolatrista, por exemplo, na Índia, você tem pessoas que são shivaístas, eles são, o que, eles sabem que existe Ganesha, eles sabem que existe Krishna, mas eles escolheram cultuar Shiva, você tem os Brahmanes, tem os próprios Hare Krishnas, então, cada, se existe uma escolha por uma única divindade, que essa única divindade representa o todo, e que esse todo essa divindade se sobrepõe a todas as outras em termos do culto prioritário, isso não é monoteísmo, isso é monolatrismo, inclusive, o judaísmo, na sua raiz, ele não era uma religião monoteísta, ele era uma religião monolatrista, tá, então, isso hoje, a arqueologia já inclusive achou que Jeová tinha, inclusive, uma esposa chamada Asherá, cananita, uma deusa cananita, então, essa deusa, quando se formulou o princípio do monoteísmo que só podia haver um, ela foi apagada da história e toda a literatura relacionada a ela não entrou no que depois viria a se atorar, e isso é normal quando se sistematiza um livro sagrado, quando se sistematiza um livro sagrado, se escolhe o cânone e tudo que não faz parte do cânone é considerado heresia, ou algo apócrifo, algo não reconhecido, então, isso, o exemplo mais claro disso é a própria Bíblia. Claro, nós temos livros, por exemplo, o Alcorão, que, segundo a tradição todo ele, foi escrito por Mohamed. Então, cada religião tem a sua especificidade, gravem isso, porque isso é uma chave para a gente entender, porque quando a gente for estudar aqui os deuses egípcios, nós vamos ver esse problema. Então, e o monoteísmo? O monoteísmo não é algo que já surge ali com Moisés, com Abraão, com... Aliás, o mito de Moisés, ele está fazendo o quê? Ele está enfrentando deuses. Se ele está enfrentando deuses, os deuses existem. Ele tem um outro deus que enfrenta outros deuses. E toda vez que a Bíblia cita outros deuses, mesmo para chamar de falso, ela está sendo, na verdade, monolatrista. Agora, o monoteísmo, ele tem a certeza absoluta do seguinte, só tem um deus, é esse aqui, ponto final. Então, é um processo de transição da monolatria para o monoteísmo. E quando ele chega no monoteísmo, existem duas formas principais, o chamado deísmo e o chamado teísmo. Então, existem muitas outras, mas vamos falar apenas dessas duas aqui. O deísmo, ele entende que existe uma inteligência superior como causa primeira, e que à medida que nós formos conhecendo o cosmos, conhecendo o intelecto, conhecendo a mente, dessa inteligência cósmica, nós vamos retornando a ela. Então, essa inteligência cósmica criou o cosmos, nos capacitou para isso, e isso nos possibilita reconectar essa essência. Então, essa é a visão deísta. Já a visão teísta, ela acredita que a humanidade foi criada, e aí o exemplo da Bíblia, da Torá, que Deus criou o mundo em seis dias e descansou no sétimo. Então, essa é uma visão criacionista, e ela parte da ideia de que existe uma verdade revelada, e essa verdade está registrada em livros. Então, essa visão teísta, essa visão teísta, ela parte, então, desse pressuposto de que existe uma criação, e essa criação resultou no mundo que a gente conhece hoje. Só que, o que é diferente aqui para a gente entender essa visão sobre o criacionismo? Existem muitos níveis do criacionismo. O criacionismo mais, como é que eu posso dizer, mais rústico é aquele fundamentalista que interpreta tudo ao pé da letra. Então, esse criacionismo fundamentalista, ele diz o seguinte, é isso mesmo, Deus é o homem barbudo sentado em torno, criou o mundo em seus seis dias, a Terra tem aí seis mil anos, e os dinossauros foram colocados no mundo para testar a fé do crente, porque o que vale para salvar é a fé e não as ações. Bom, se esse povo não sair por aí fazendo atentado terrorista e elegendo presidentes bizarros, eles não têm problema nenhum de existirem. O problema é quando eles começam a agir de uma forma que passam a ter uma influência gigante na sociedade e atrapalham o progresso da ciência. Impedem pesquisas com célula-tronco, impedem uma série de avanços sociais do reconhecimento dos direitos de alguns grupos sociais que procuram o direito de se inserir no mundo de forma respeitosa, sem preconceito, mas esses grupos em geral são tão fanáticos que eles acabam prejudicando a vida de muita gente por causa de uma simples crença. Bom, enfim, não vou entrar aqui nesse debate. O animismo, que é uma coisa presente principalmente nas religiões politeístas, ele pensa o seguinte, todos os seres são essências divinas, então ele está muito ligado aqui ao próprio panteísmo. Então, por exemplo, uma árvore ela é um ser divino, uma pedra, você tem uma consciência ali que habita, então esse conceito do animismo ele também perpassa uma série de religiões. E tem a questão da gnose, que é a busca do conhecimento sagrado. Então, a gnose ela parte da ideia, qualquer religião que seja conhecida como gnóstica ou filosofia, porque a gnose não necessariamente ela tem que ser religiosa, ela pode ser a partir do caminho filosófico, ela parte da ideia de que ela dialoga muito com o deísmo, que parte da ideia de que a gente precisa conhecer a nós mesmos, ao cosmos, para a gente poder conquistar e pode chamar de iluminação, pode chamar de progresso espiritual, a forma que se prefire. Bom, além disso, nós temos também uma coisa que é importante aqui a gente mencionar, que no caso do Antigo Egito, ciência e religião sempre estiveram lado a lado. Então, hoje em dia, a gente tem uma coisa que é ciência e uma coisa que é religião. No caso do Antigo Egito, isso nunca houve separação. Então, por exemplo, os egípcios, eles desenvolveram uma ciência de construção de pirâmides. Na verdade, não foi uma ciência, foi um conjunto de técnicas. essas técnicas que os egípcios desenvolveram para construir as pirâmides, elas foram frutos de tentativa e erro, de experimentos que deram certo e de experimentos que deram errado. Então, foi um processo que levou os egípcios a compreenderem isso. Da mesma forma que os egípcios, os babilônicos, observavam o céu, faziam os registros dos movimentos dos corpos celestes e, a partir disso, desenvolviam algo que hoje a gente vai chamar de astronomia. a própria medicina egípcia é muito interessante porque a medicina egípcia era totalmente experimental. Então, os remédios eram experimentados e o papel do médico era receitar uma medicação. O médico só recomendava uma divindade quando se realmente não tinha mais solução dentro dos conhecimentos de medicina que os egípcios dispõem naquele momento. Então, isso é muito curioso. claro, havia os curandeiros, curandeiros que aí tem toda a sociedade. São aquelas pessoas que invocam o espírito, invocam uma entidade e vão lá e fazem uma cura. Há curandeiros que fazem isso acreditando em todo mundo e é João de Deus. Então, realmente, há muitos tipos de curandeiros ao longo da história da humanidade e o Egito não é exceção. Nós temos, inclusive, registros sobre algumas das suas práticas. Bom, vamos lá. conceitos da cultura religiosa egípcia que é muito importante e a gente coloca aqui como ponto de partida para o tema central da aula de hoje. O primeiro conceito que a gente precisa saber é o conceito de Maat. Maat é a ordem cósmica. Não confundam com a divindade Maat. Então, no Egito, nós sempre vamos ter uma divindade, nós vamos sempre ter um conceito e muitas vezes nós vamos ter uma divindade que representa aquele conceito. Então, quando Maat aparece num texto, ela significa muito mais do que uma deusa que vai cumprir um determinado papel ali. Ela é muito mais uma ideia que tem por trás daquela divindade e, no caso do Egito, a Maat carrega valores morais, valores éticos, ela carrega uma cosmovisão de como o universo deve funcionar para que tudo esteja perfeito. Então, isso é Maat. Então, repare uma coisa, vamos aqui olhar a escrita hieroglífica sobre Maat. Maat aqui no canto direito, nós temos aqui na primeira linha, a corujinha, que é M, nós temos aqui o braço, que é o A, e aqui nós temos o Maat, que seria aqui essa espécie dessa foice aqui, e nós temos aqui uma peninha, que também ela pode aparecer como logograma, ela pode aparecer como o como o fonograma Bilítero Chu, mas nesse caso aqui ele está passando a ideia e isso aqui é confirmado, embaixo aqui a gente tem no canto da palavra a gente tem aqui um pergaminho e esse pergaminho ele é um determinativo de ideia. Se a gente tivesse aqui um determinativo de deusa, que seria a imagem de Maat sentada, aqui nós estaríamos falando da divindade, mas como nós temos um pergaminho, se trata de um conceito abstrato, então, para quem conhece a escrita egípcia antiga, a gente sabe que nós temos fonogramas, nós temos logogramas ou ideogramas e nós temos determinativo. O determinativo ele não é pronunciado, ele simplesmente dá o sentido semântico da palavra. E aqui no caso o sentido semântico de Maat não é a divindade, não é a palavra verdade, ela é o conceito de verdade, ela é o conceito filosófico relacionado à ideia de verdade, de justiça e de ordem cósmica. Então, Maat em toda a sua profundidade. Então, é um conceito que vai livros e livros para a gente entender. Não dá para a gente esgotar aqui. Outro conceito fundamental é o conceito de Necher. Necher, no singular, nós podemos chamar de Deus escrito com letra maiúscula na língua portuguesa. O que significa? quando Deus é escrito com letra maiúscula, ele é um nome próprio. Então, ele se torna o nome da divindade de Deus. Então, Necher, no singular, ele pode significar então a Deus no sentido mais amplo da coisa. E quando a gente coloca Necheru no plural, nós estamos nos referindo então aos deuses. bom, então é comum nós acharmos trechos de textos religiosos que dizem assim Necheru no hotep, Deus está satisfeito, Deus está em paz. Que Deus que está falando? Se ele está em egípcio clássico, a gente não sabe que Deus que é porque ele não tem artigo. Se ele está em neo-egípcio e diz o Deus ou a deusa, pelo menos a gente consegue aqui localizar de acordo com o contexto da frase. Mas isso faz com que muita gente conteste a ideia de que os egípcios eram politeístas e reivindique a noção dos egípcios como monoteístas. Coisa que é extremamente impreciso. E aí depois eu vou mostrar para vocês onde está o problema dessa imprecisão. Outra forma que a gente vê também é o Necheru ou a Necherte. Então o Necher é o Deus especificando um Deus. Necher, Usir seria o Deus Osíris. Necherte a Sete seria a deusa Ísis. Então quando se tem isso você está especificando. Como disse no egípcio clássico é praticamente impossível sem o contexto a gente identificar se ele está falando no específico ou se ele está falando no geral. Mas no neo-egípcio isso fica bem claro para a gente porque nós já temos o uso do artigo. Então a gente sabe quando se fala Deus e quando se fala o Deus e quando se fala os deuses a gente já sabe basta ele estar no plural. Algumas pessoas podem olhar aqui para os trechos aqui em hieróglifo que eu coloquei aqui na apresentação e podem falar mas eu vi um outro jeito que isso é escrito. Claro pessoal a palavra ela muda no tempo ela muda e no egípcio não é diferente. Então nós temos um monte de forma de escrever. Meu nome por exemplo é Thomas. Você pode escrever ele com H e com S no final que é o jeito que escreve o meu nome sem acento pode escrever com acento no A com acento no O pode escrever com H ou sem H pode colocar um Z então enfim há inúmeras formas de você dizer a mesma palavra escrever e repassar isso vai mudando ao longo da história. um conceito aqui também que é fundamental é o conceito de A então nós não temos essa oclusão glótica na pronúncia da língua portuguesa que seria A A a gente tem nas línguas semíticas no árabe por exemplo mas no português a gente não tem então um A eu vou falar A para ficar mais fácil um Ak e um e os acus então são as pessoas mortas mas não são quaisquer pessoas mortas isso eu vou explicar na última aula para vocês são os mortos justificados o que são justificados? são as pessoas que pesaram o seu coração na balança de Mahat foram aprovados pelos deuses e que podem agora viver a eternidade no reino dos deuses tá então nós temos os Netier e os os Neteru os deuses os Neteru e os Aku que são as pessoas que tiveram seu bairro e seu carro unificados para formar o Ak que a gente vai falar mais para frente bom uma outra noção de divindade muito importante e específica do caso do Egito é o faraó enquanto Deus então na visão de Mahat da ordem cósmica o faraó ele cumpre um papel ele é uma divindade é claro que isso no reino antigo no período arcaico isso é muito mais cristalizado nos períodos posteriores ele vai perdendo progressivamente essa aura de divindade a ponto de ter em um certo momento já pessoas fazendo sátiras até dos faraós mas nos períodos mais antigos o faraó era realmente visto como uma divindade na ordem cósmica então você tem ali toda a Enéada os nove deuses de Heliópolis e o filho de Osíris e Ísis que é Horus é associado ao faraó então o faraó ele a partir do momento que ele passa por um ritual de entronização ele se torna a encarnação do Ká de Horus vamos falar do Ká do Bás assuntos aqui nas próximas aulas para vocês entenderem mas por enquanto basta a gente entender que quando o faraó assume o trono ele não é mais uma pessoa comum ele se torna um deus e aí é o Nisubit ou Nebitaui são três formas diferentes de a gente falar faraó e Peraá que é o que vai levar ao surgimento da palavra faraó só vai surgir no Reino Novo e era um título Peraá quer dizer Casa Grande então é um título muito mais relacionado ao Estado do que a pessoa do rei do monarca então Peraá que deu origem a faraó com o tempo vai passar a ser identificada como a gente falar por exemplo quando a gente vai mencionar o governo do Brasil a gente fala se refere a Brasília quando a gente vai falar do governo dos Estados Unidos a gente se refere a Casa Branca Casa Rosada na Argentina então Peraá significa o Palácio Real logo isso vai ser associado ao próprio faraó bom vamos falar então do enoteísmo egípcio antigo então nós temos uma divindade primordial e ela varia de acordo com cada culto e temos também divindades auxiliares ligadas à natureza ligadas ao cotidiano e essas divindades muitas vezes possuem sincretismo e associações então não são divindades que vão ter ali um cânone definido então tem muita gente que gosta de fazer umas simplificações até estúpidas então você fala por exemplo o Deustote o Deustote é o Hermes grego não o Deustote não é o Hermes grego o Deustote foi sincretizado com o Hermes grego num período grego em que o Egito estava sob o controle dos gregos e mesmo esse sincretismo ele mantém as diferenças e as individualidades de cada um então a gente não pode ficar achando que Atom é Brahma não é Brahma Brahma funciona para o contexto do hinduísmo se a gente for tentar transformar a divindade primordial e falar Viracote é o criador para os deuses incas Viracote é o criador então Viracote só pode ser também o Deus Brahma que é o criador para os hindus e o Deus Atom que é o criador para os egípcios não a forma de se contar a cosmogonia de Viracote ela não guarda correlação nenhuma com a forma como os hindus contam a sua história relacionada a o um outro aspecto também muito importante é a característica de no antigo Egito você ter religiões oficiais e religiões populares então o estado sempre vai ter uma cosmogonia principal sempre vai ter uma divindade principal que está associado a um templo a um culto específico a uma tradição religiosa específica mas também junto disso nós temos religiões populares o que se cultua na casa das pessoas não é o mesmo que se cultua nos grandes templos e os grandes templos não eram lugares para as pessoas comuns frequentarem eles eram frequentados pelos sacerdotes porque templo para os egípcios significa casa do deus casa do deus específico na verdade Ruth Netier vamos agora falar um pouco das fontes que a gente tem aqui para estudar a religião egípcia então essas fontes elas tem alguns problemas que a gente já precisa de cara mencionar nós vivemos num país em que não se traduz muitas obras sobre egiptologia e as obras que são produzidas aqui são muito mais sintéticas ou muito específicas sobre algum tema então o que acontece quando a gente vai numa livraria nós vamos achar umas leituras que estão completamente desatualizadas sobre os deuses do antigo Egito sobre as religiões egípcias e é muito comum o autor que todo mundo acha por aí é o Sir Edward Wallace Bud o Wallace Bud pessoal está completamente desatualizado as traduções que ele fez foram numa época muito lá para trás e já estão superadas as traduções do livro dos mortos que a gente tem aqui do Wallace Bud tanto pela pensamento quanto pela madras são sofríveis a tradução do português para o inglês até que é bem feita mas do hieróglifo feita pelo Bud é sofrível o livro dos mortos da editora Emos também é muito ruim péssimo na verdade porque ele não indica as fontes ele faz uma tradução meio aleatória então é complicado esses dois materiais aqui para se estudar a literatura religiosa e funerária egípcia nós precisamos de umas fontes mais atualizadas então quando vocês vão procurar deuses egípcios na internet vocês correm o risco ainda de cair coisa mais antiga ainda do que esses que eu falei então por exemplo Adolf Hermann que bom enfim já está também bem desatualizado o Bristed e o Petrie que são do começo do século passado do século XX não se baseiem mais nesses autores quer dizer que a gente tem que jogar fora esses livros não esses livros aqui se alguém quer estudar a evolução da tradução do livro dos mortos da interpretação esses livros vão ter uma utilidade se alguém quer entender como que era a visão do século XIX da forma que se traduzia tal 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 tem lá esses livros para isso então esses livros eles cumprem o papel mas já estão superados por grande público eles se tornam daí uma coisa muito técnica muito específica tá então o que eu recomendo então eu coloquei até em vermelho aqui para vocês verem o que eu não recomendo e o que eu recomendo para quem quer uma discussão mais filosófica sobre as cosmogonias egípcias tem dois nomes aqui o Jean Asman e o Eric Hornum que tem publicações em inglês tem publicações em alemão em francês e algumas coisas até em espanhol mas eu não conheço publicações deles em português pode ser que tenha em Portugal e não tenha chegado aqui eu desconheço não sei dizer algumas atualizadas que estão em inglês que vale a pena como referência Rosalie David que fala bastante sobre magia sobre a religião do antigo Egito o Wilkson e nesse caso aqui é o Richard Wilkson o Wilkson não o Toby Wilkson o Richard Wilkson ele tem um guia completo de deuses é enciclopédico tudo bem mas é pelo menos assim vocês vão ter uma referência pelo menos que tem referência bibliográfica vocês vão poder consultar sobre aquela divindade sem correr o risco de cair aí nas furadas da internet o mesmo vale para o George Hart que tem também uma uma dessas enciclopédias aí de deuses do Egito publicado pela Houtledge então a Emily Titter também publicou a sua tese de doutorado que é sobre esse tema então uma referência aqui interessante e aqui em português o único livro que trabalha em uma visão mais sistemática das cosmogonias egípcias que eu saiba pode ser que existam outros que superam muito Alan Shorter o Alan Shorter dos anos 30 do século XX é o Claude Traunecker que escreveu em francês e nos anos 90 a UNB fez uma tradução desse livro dele é o livro perfeito? não mas ele comparado aí com o Alan Shorter o Alice Bud ele está muito à frente e tem outros aí sobre temas específicos eu ia falar mas vai ficar muito extensa essa aula vamos seguindo então bom vamos falar aqui sobre a Enéada de Heliópolis que é a principal cosmogonia egípcia então a Enéada de Heliópolis Heliópolis era conhecida a cidade como como Iuno são nove deuses esses nove deuses não vou poder aqui entrar em muito detalhe mas vamos dizer o seguinte Atom é o primeiro dos deuses quando ele se masturba a partir da sua ejaculação o cosmos é criado e aí surgem duas divindades que é Shu e Tefnut então estão todos aqui na sequência Shu o segundo deus é uma divindade masculina que é o ar ou a luz e aí Tefnut que é a umidade e de certo modo a escuridão mas já depois da criação depois eu falo das outras aqui e aí nós temos do casamento de Shu e Tefnut o surgimento de Geb e de Nut Geb é a terra e Nut é o corpo estrelado da noite se vocês forem ver a representação clássica de Nut é uma deusa nua de quatro em volta do planeta Terra essa representação clássica de Nut ela está sendo segurada por Shu e Tefnut que seria no caso o ar atmosfera e nós temos Geb deitado com o falo ereto penetrando sobre Nut e aí formando os quatro deuses que se conectam aqui com a vida mais cotidiana dos egípcios que é Osíris Isis Sete e Néftes bom Osíris ele era um deus da agricultura era um deus da fertilidade era um rei muito amado porque ele é o primogênito dos quatro e ele era casado com a sua irmã Isis então Osíris ele tinha como irmão Sete e Néftes e Sete era um irmão extremamente invejoso da popularidade de Osíris o que ele fez ele deu um golpe de estado ele criou um sarcófago nas medidas do irmão porque o irmão era muito alto e aí ele levou para uma festa falou que quem experimentasse o sarcófago ficaria com ele era um sarcófago lindo de ouro maravilhoso e aí todo mundo entrou menos Osíris aí o pessoal insistiu vai lá Osíris vai lá Osíris Osíris acabou indo quando ele foi os capangas de Sete lacraram o caixão ele jogou matou o irmão jogou no Rio Nilo esse caixão ele ficou aí preso numa uma cássia e aí Isis que estava numa viagem ao exterior voltou aí ela reencontrou o corpo de Osíris e Sete ficou furioso pegou novamente o corpo de Osíris picotou ele esquartejou em 14 pedaços alguns dizem 13 outros dizem 14 mas enfim vamos trabalhar com esse número e aí esses pedaços foram cada um espalhado por um canto do Egito Isis recolheu cada pedaço do corpo de Osíris reunificou esses pedaços procurou Tote para saber as palavras mágicas para ressuscitar Osíris e aí Osíris ressuscitou e eles tiveram uma cópula uma relação sexual sagrada nessa cópula Isis se transformou no falcão fêmea sentou no falo de Osíris e Osíris deu sua última ejaculação seu último sopro de vida porque ele não tinha mais um corpo físico ele não podia mais viver entre os vivos e com isso ele passou a presidir o reino dos mortos e deixou Isis grávida e Isis então vai dar luz a Horus enquanto isso Sete reina no Egito num reinado de tirania de terror então Horus é preparado por Isis é treinado por Isis para enfrentar Sete e depois nós temos uma batalha colossal que está descrito em Papiros que é o confronto entre Horus e Sete então esse confronto dura muito tempo tem cenas ali extremamente ricas em simbolismo algumas que podem até parecer bissegueses bizarras se interpretarmos ao pé da letra mas é uma batalha colossal entre dois deuses extremamente poderosos Horus é ferido no seu olho esquerdo na batalha que aí é o olho de Horus é Horus derramando sua lágrima pela humanidade e quando Horus finalmente derrota Sete Horus reivindica o trono do Egito e é convocado então uma assembleia de deuses presidida por Ra e essa assembleia dos deuses acaba reconhecendo Horus como herdeiro legítimo dos deuses e aí Horus assume o trono no Egito e Sete vai ao mundo inferior defender Ra da serpente a Pepe então mesmo Sete sendo um deus obscuro um lado mais posso dizer mais instintivo ele também tem um papel importante nessa cosmogonia porque Osiris é a fertilidade Osiris é a vida Osiris é o falo ereto Osiris é o falo ejaculando Osiris é a terra preta do Nilo é a vitalidade é a terra adubada então ele é tanto deus da vida quanto da morte olha só o que a gente usa como adubo a gente usa a matéria orgânica em decomposição e Osiris representa exatamente esse simbolismo da matéria orgânica em decomposição que gera a vida tanto que alguns caixões inclusive eles eram colocados as sementes para poderem germinar no corpo do morto para representar ele como um Osiris como um ressuscitado tá bom? então Osiris ele ele no reino dos mortos ele passa a ser o juiz daqueles que vão ser recebidos entre os deuses e viver a imortalidade tá? depois a gente na aula que vem a gente vai falar um pouco dessa literatura Néftis ela é uma deusa importante só que ela tem uma frustração porque como Osiris é o deus da fertilidade Sete é o deus da como é que eu posso dizer da da infecundidade do deserto então Néftis uma vez ela fez um feitiço que ela ficou parecida com Isis e passou uma noite de relação sexual maravilhosa com Osiris bom ela acabou tendo um filho bastardo com Osiris esse filho é ninguém menos do que a Nubis a quem a gente vai falar mais pra frente tá bom? então aqui em Heróclifo é a Enéa da Deleópolis então a gente pode dizer aqui que significa então a Enéa da Deleópolis Atom Schulte Afnute Gabinute Osiris Isis Sete e Néftis tá? introduzida a Enéa da Oculto Eleopolitano que é o culto solar tá? vamos falar aqui rapidamente sobre a criação do cosmos no culto Eleopolitano Ra é o deus criador só que ele aparece de três formas diferentes que daqui a pouco eu vou falar ora ele aparece como Atum ou Atum Ra ora ele aparece como Kepre ou Kepre Ra e ora ele aparece só como Ra que é o próprio Sol então aqui nós temos aqui três conceitos importantes para entender o processo de criação depois eu falo da pré-criação tá bom? então no processo de criação aqui a gente tem Num que seria as águas primevas as águas iniciais então não havia nada tudo era escuro tudo era silencioso sem movimento só haviam as águas do caos primordial tá? vamos entender caos no seu sentido original não caos no sentido que se dá hoje para bagunça tá? então o caos todas as forças estavam desorganizadas o que que é o deus de Miurgo? é quem põe ordem no caos é quem cria o cosmos tá? então como que funciona esse processo? para os egípcios o caos ele começa a ser ordenado a partir da formação de um monte um monte da criação esse monte da criação ele é chamado de Bem Bem na cosmogonia leopolitana e Tateném na cosmogonia menfita já vamos falar da cosmogonia menfita então Bem Bem esse monte da criação ele é representado na forma de um piramideum então por que que os egípcios faziam pirâmide? porque é o lugar onde o faraó vai ressuscitar e retornar a esse processo inicial da criação que seria o próprio monte da criação então os egípcios deixam isso muito claro reparem aqui nós temos escrito em hieróglifo em cima num embaixo nós temos Bem Bem reparem que o determinativo de Bem Bem é nada mais nada menos do que uma pirâmide e a palavra que os egípcios usavam por piramideum que aqui nós temos uma foto de um piramideum no museu do Cairo um piramideum para os egípcios eles chamavam de Bem Bem inclusive na cidade de Heliópolis havia uma pedra que muitos acreditam ser de origem meteórica que eles diziam que era a pedra que sobrou do monte da criação no processo de criação do cosmos então quando surge esse monte da criação ressurge do nada vamos nem dizer das cinzas uma ave chamada Benu que aqui está escrito o nome dela embaixo aqui Benu inclusive tem o desenho dela Benu que os gregos vão chamar ela de Fênix a ave que renasce das próprias cinzas então quando o pássaro Benu ele grita é anunciada a criação do cosmos e Atom o primeiro dos deuses ele é aquele que se gera por si mesmo aquele que vai se masturbar e da sua ejaculação criar todo o cosmos então essa é a criação do cosmos de acordo com a cosmogonia heliopolitana tá bom é Ra é o Deus Sol e Ra tem várias fases ao longo do dia na verdade tem quatro fases que a gente pode resumir o seguinte o amanhecer o sol apino o sol se pondo e o sol noturno que seria basicamente as horas do relógio seis horas da manhã meio dia seis horas da tarde e meia noite então essa divisão do tempo que vem dos babilônicos também existia no Egito na verdade a gente não pode dizer se veio da Babilônia se veio do Egito se os dois criaram mas ambos dividiam as horas do dia em 24 então quando se tem o equinócio de primavera da primavera ou outono o sol nasce às seis da tarde enfim determinadas localizações ali geográficas mas enfim vamos usar isso como referência então quando o sol nasce ele é Kepre vamos falar Kepre-Rá por que Kepre? Kepre é um escaravelho o escaravelho ele passa a noite debaixo da areia e quando amanhece o dia ele faz todos os seus excrementos ali e esse excremento ele vira uma bola e quando esse escaravelho levanta ele levanta essa bola então os egípcios associavam essa imagem e quando isso acontecia exatamente na hora que o sol amanhecia os escaravelhos começavam a levantar da areia cada um carregando sua bola então os egípcios associavam esse ato do escaravelho levantar da areia carregando sua bola com o sol nascendo no horizonte então essa imagem do sol nascendo e aí nós temos Rá ou Rá-Horácte oros dos horizontes ou Rá-Hor-en-Hácte que seria oros nos horizontes então Rá-Horácte perdão oros dos dois horizontes Rá-Hor-en-Hácte oros entre os dois horizontes ou nos dois horizontes e aí por que? porque nós temos aqui o leste e o oeste o sol nasce no leste e se põe no oeste então o que a gente tem aqui? nós temos os dois horizontes e Rá no meio Rá-Hor-en-Hácte e aí quando o sol se põe o que ele vira? ele se torna átomo Rá é ele descendo no monte Manu em direção ao mundo inferior bom o que a gente tem nesse caso aqui? nós temos então átomo aí vocês vão perguntar mas átomo não é o criador? então por que que átomo está vindo no final da tarde quando o sol se põe quando fica tudo escuro? porque é exatamente essa ideia retornar ao criador retornar à criação os egípcios tinham uma noção de tempo que é ao mesmo tempo cíclica e ao mesmo tempo linear que é Djet e Nehé não vou conseguir falar disso hoje quem sabe nas próximas aulas então quando nós temos então Rá e ele se tem uma barca solar que navega pelo horizonte de leste a oeste quando ele se põe ele entra ele troca de barca e aí ele vai para o mundo inferior repare aqui nessa iconografia do templo de Sete I no canto superior direito nós temos essa imagem de Rá com uma cabeça de carneiro alguns podem chamar de num Rá e Rá nesse caso ele está fazendo a sua travessia no mundo inferior e está enfrentando aqui a serpente a Pepe então ele está fazendo toda essa travessia nós temos aqui uma figura interessante que é o deus Aker eu até coloquei o nome dele aqui em hieróglifo o deus Aker ele mistura aqui alguns hieróglifos o hieróglifo de Pet que quer dizer céu o hieróglifo de Aker que quer dizer horizonte o sol no horizonte e ele tem um leão olhando para cada lado então no caso o Aker ele representa essa ideia do sol que está abaixo do céu então é importante aqui esses conceitos para a gente entender inclusive como os egípcios organizam a paisagem e como eles orientam geograficamente os seus templos só citar aqui a Enéa de Leópolis num texto das pirâmides isso é tema para a aula que vem mas eu vou aqui citar rapidinho o enunciado 219 número 167 da pirâmide de Unas do faraó Unas do reino antigo dizer as palavras Atom aqui está o seu filho Osíris Unas o qual você preservou vivo ele vive ele vive este Unas vive ele não está morto este Unas não está morto ele não se foi este Unas não se foi ele não foi julgado este Unas não foi julgado ele julga este Unas julga Chu aqui está o seu filho continua Tefinute aqui está o seu filho Geb aqui está o teu filho Nute aqui está o teu filho Isis Sete Neft Estote Oros Grande Eneda e Pequena Eneda então ou seja ele saúda todos os deuses ele enquanto morto então aqui está dizendo que ele morreu mas ele não está morto ele está vivo tá então o finado nesse caso ele vive e ele vive perante os deuses e ele se anuncia perante os deuses porque isso aqui é um enunciado dizer as palavras e aqui nós temos uma imagem no canto direito aqui da fotografia exatamente desse trecho do texto das pirâmides o texto das pirâmides é gigante aqui é só um pequeno trecho Osíris e Isis eu já falei pra vocês aquela aquela história que eu contei pra vocês ela remete a putarco então a forma como o mito de Osíris e Isis foi transmitido era basicamente por tradição oral e era tão popular que todo mundo conhecia e era tão conhecido que não sobrou registros em papiro ou iconografia exceto algumas coisas bem pontuais como essa imagem aqui no templo se não me engano de Abidos preciso verificar exatamente mas essa imagem nós temos o seguinte nós temos Osíris deitado com o falo ereto e Isis transformando em falcão e copulando com ele que eu descrevi pra vocês agora há pouco essa imagem ela foi vandalizada pelos cristãos que removeram o pênis de Osíris removeram o falo dele bom a gente sabe conhecemos de sobra moral cristã que é bem diferente da moral egípcia então recomendo a leitura do putarco é preciso ler sobre quem foi o putarco saber sobre em que momento histórico ele está escrevendo pra gente não achar que isso vale pra todos os períodos da história do Egito tá bom bom vamos falar então das imagens de Osíris no acervo do Mai então nós temos essas três imagens são imagens relativamente pequenas tá a maior delas ela tem 21 centímetros por 5,5 todas elas são de bronze tá e elas se referem a a primeira é do terceiro período intermediário e as duas últimas são do período tardio essas imagens então aqui a gente pode observar como Osíris está representado ele está segurando ele está com as mãos colocadas aqui de frente ao peito na primeira e com as duas as duas marcas aqui do poder faraônico que é o cajado e o chicote o que que significa o cajado e o chicote o cajado é o poder de guiar o povo o rebanho e o chicote é o poder de reprimir aqueles que não respeitam a ordem então vocês veem na imagem famosa de Tutankhamon ele segurando esses dois cajados o cajado e o chicote e muitas outras representações então nessa imagem aqui Osíris não está de braços cruzados mas na imagem do meio ele já aparece de braços cruzados que a gente chama de posição osiríaca reparem que essa segunda imagem ela está danificada e a gente só tem ela da cintura para cima a outra imagem a primeira imagem ela está completa e ela está completa e ela ainda tem um encaixe então provavelmente ela ficava ela tinha um suporte de madeira que foi corroído aí com o tempo e aí só sobrou então o bronze tá então nós temos aqui no canto a terceira imagem ela está bastante desgastada e ela é bem pequenininha mas ela também é uma representação de Osíris Osíris ele está aqui com a coroa do Alto Egito tá no canto esquerdo essa coroa ela tem dois penachos laterais e ela tem no caso dessa imagem aqui também o Uraeus que seria a serpente que também representa o poder faraônico tá a serpente em geral ela representa o Baixo Egito e o Abutre representa o Alto Egito que são as duas senhoras Nebet tá então na verdade Nebet tá então aqui as imagens de Osíris do Mai aqui nós temos imagens de Ísis tá essas imagens de Ísis as duas são de bronze são imagens que não está o corpo completo dela mas ambas as imagens é o que a gente chama de Ísis lactante que é a Ísis amamentando Oros reparem aqui que a primeira e a segunda ela perdeu o braço esquerdo por desgaste do tempo não é assim originalmente a imagem e também Oros caiu então elas estão bastante danificadas mas nem por isso elas perderam seu valor ainda são artefatos arqueológicos importantes então ambas são uma que é do final do período na verdade ambas final do terceiro período intermediário começo do período ptolomaico porque se identifica dessa forma porque principalmente no período ptolomaico que começa a se ter uma grande difusão dessa imagem da Ísis lactante inclusive durante o reinado dos ptolomeus que o culto de Ísis ganhou uma dimensão gigantesca indo para vários lugares do contexto mediterrânico e além inclusive na época do Império Romano antes da cristianização de Roma o culto de Ísis era bastante difundido no próprio Império Romano então eu me lembro uma vez eu estava no museu da Inglaterra e lá teve uma escavação arqueológica e tinha lá uma imagem de Osíris e isso significa que o culto egípcio chegou até a Inglaterra no período Romano então ali inclusive em Pompeia e Herculano nós temos um mural onde estão imagens pintadas de como era um ritual a deusa Ísis na época do culto que se tinha ela no Império Romano que é bem diferente do culto que existia Ísis no Antigo Egito que é diferente do que hoje em dia o pessoal faz dos cultos para Ísis alguém que monta um altarzinho para Ísis faz ali suas oferendas é diferente do que fazia no Egito é diferente do que fazia em Roma e é diferente do que se faz hoje entretanto é a mesma deusa que recebe formas diferentes de ser celebrada de ser cultuada é a mesma coisa que a gente dizer algumas manifestações folclóricas por exemplo algumas religiões brasileiras celebram o dia de reis o dia de reis é celebrado pela folia de reis ele é celebrado pelas religiões como aioasqueiras brasileiras como Santo Daime a união do vegetal uma faz um jeito outra faz do outro a igreja católica faz de outro então repara que é a mesma tradição dos reis magos mas cada religião está fazendo do seu jeito diferente Ogdoa de Dermópolis adoraria ter tempo para a gente explorar aqui os oito deuses de Dermópolis mas é preciso a gente deixar claro o seguinte nesse caso quem criou o cosmos é o deus Tote que os egípcios chamavam de Jehut Jehut é o deus do verbo divino ele é o mensageiro dos deuses e por isso ele é associado a Hermes só que ele é o deus da sabedoria ele é o deus da magia as palavras mágicas é ele que pronuncia e à medida que ele pronuncia o verbo divino ele cria o cosmos mas como ele cria o cosmos? a partir das oito forças primordiais do caos Num, Nalnet Re, Re, Hete Cuque, Calquete Amon e Amonete então Num e Nalnet as águas primevas e aqui nós temos uma divindade feminina e uma divindade masculina Num é masculino Nalnet ou Nunete seria a divindade feminina Re e Re, Re, Hete Re é o masculino Re, Hete o feminino Cuque, o masculino Cuquete seria o feminino Amon, o masculino e Amonete, o feminino Então essas quatro forças são as águas o espaço infinito a escuridão e o oculto Na verdade essas quatro forças que são oito elas são o que precede o processo de criação Então vamos entender o seguinte Antes do cosmos ser criado tudo era apenas água tudo era apenas escuridão tudo estava no espaço infinito e tudo era oculto nada era visível nada se mostrava Então nesse caos haviam serpentes e dessas serpentes Tote formou-se como um deus a partir dessas forças do caos e ele deu a ordem para que fosse criado o cosmos Então esta é a Ogdoada Ogdoada de oito E a cidade de Hermópolis na verdade os egípcios chamavam ela de Comuno Então aqui nós temos Dehutneb Comuno e aqui o nome das oito forças primordiais do caos que não necessariamente são divindades podem ser entendidas como divindades mas são as forças que originam tudo Depois vocês vão ver que Amon vai ganhar uma nova significação aqui no contexto tebano No contexto hermopolitano Amon é o oculto Então é o deus do oculto A palavra Amon inclusive ela quer dizer oculto Então essa ideia de Amon ela vai inclusive servir para se fundamentar depois da ideia de um deus transcendental da ideia de um deus que não se mostra que está sempre oculto que é uma ideia que o monoteísmo vai abraçar de bandeja porque tem muito a ver com a visão Tote no acervo do mar Nós temos aqui esses dois amuletos um é feito de faiança azul outro de faiança verde Faiança é um tipo de um vidro que é moldável que no Egito já existia há milênios e eles faziam muitas muitas tatuárias de faiança só que são imagens bem pequenininhas mas são difíceis de enxergar mas é Tote tá bom? Então nós temos aqui essas duas peças deveria falar sobre elas nos amuletos mas como estamos falando agora de Tote das divindades eu achei importante colocá-la aqui A tria de Menfita nós temos Pitá 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 é o deus criador Pitá ele é aquele que cria o universo ele é um deus arquiteto um deus artesão é um deus que molda as coisas e como que ele cria o cosmos a partir do coração e do verbo então ele sente no coração e cria a partir do verbo isso está na chamada pedra de xabaca é um texto bastante interessante que não vai dar para a gente analisar aqui porque o tema nosso aqui não o tempo nosso não permite fazer uma análise profunda das cosmogonias e aqui nós temos a deusa Sekhmet que é uma filha de Ra a deusa Leoa quando ela está calma ela é Bastete que é a deusa gata quando ela se enfurece ela se torna Sekhmet aí ela destrói cidades ela incendeia ela espalha pestes ela espalha doenças então em geral o culto de Sekhmet está muito associado à medicina porque a mesma deusa que traz as doenças é a deusa que traz a cura e nós temos aqui o filho de Pita e Sekhmet que é Nefertum Nefertum ele está associado ao Lótus Azul do Nilo o Lótus Azul do Nilo é uma uma planta que é enteógena e afrodisíaca o que significa ser enteógena e afrodisíaca existem pessoas que dizem que certas plantas são alucinógenas porque elas alteram a consciência se isso for feito num ambiente profano num ambiente festivo sim ela é alucinógena agora quando se trata de um uso cerimonial de um uso ritualístico de um uso mágico dessas plantas a gente chama isso de enteogenia ou seja é um uso ritualístico mágico sagrado religioso de plantas que ainda não é alterar a consciência expandem a consciência e o Lótus Azul do Nilo ele tinha esse papel só que esse papel também era afrodisíaco despertava os desejos sexuais entre aqueles que o utilizavam tá bom se que mete nós temos algumas aqui no acervo do Mai nós temos uma estátua e um amuleto tá essa essa estátua aqui ela é a primeira aqui do canto esquerdo ela é muito interessante porque ela tem uma frase nas costas então ela é feita de faianza verde e a frase ela diz o seguinte o que que quer dizer isso? quer dizer o seguinte palavras ditas por Sekhmet a grande amada de Pitá a senhora do céu tá bom é senhora aqui não no sentido de Nebet porque senhora do céu é um título também no caso aqui é Renute quer dizer senhora no sentido de amante no sentido daquela que convive com o céu aquela que vive com o céu tá então quando vocês batem o pessoal que estuda gramática egípcio você vai bater o olho e vai falar ué mas o Jet Medu ele tá invertido aqui a posição dos caracteres sim isso bom se vocês estudam esqueteiroglífica vocês vão saber que é comum um contexto de estatuária em contexto epigráfico o artesão ele trocar o lado no sinal ou ele comer um pedaço da palavra pra poder caber no espaço então isso é um recurso artístico utilizado então ambos aqui são do período tardio nós temos aqui no meio uma imagem de sequete que tá bastante desgastada mas se a gente conseguir analisar vai ver que ela realmente é a sequete tá e então são essas três imagens aqui da deusa leoa esposa de Iptá a tria de Tebana tá a tria de Tebana são basicamente três divindades Amon Muti e Consul Amon nesse então vamos lá a partir do reino novo o culto de Amon em Tebas se torna o culto principal do Egito na 18ª dinastia inclusive Tebas é a capital do Egito tá e aí o templo de Karnak que eu já mostrei pra vocês a foto na aula passada que é o maior templo do mundo esse templo ele passa a ser o centro vivo centro religioso e muitas coisas importantes da história do Egito são decididas a partir de Karnak Karnak no auge do seu poder ele controlou mais de 80% da quantidade de pessoas que trabalhavam nos templos egípcios ele tinha muita riqueza muito poder uma porta inteira de ouro com prata que é o chamado Electra e aqui a gente tem vamos lá três formas de Amon então Amon só Amon que é a primeira aqui que vocês veem Amon-Ra que aqui está azul ele não necessariamente é azul mas aqui está azul e ele tem daí o disco solar na cabeça se a gente tivesse tempo a gente analisaria a iconografia de cada divindade pra explicar o que cada um mantém na cabeça a posição do corpo o que cada um segura na mão mas não vem ao caso agora a gente só vai aqui pontuar nós temos Amon-Min que é esse Amon com o falereto esse Amon-Min ele é uma fusão do deus Amon com o deus Min o deus Min é o deus de Acme e de Coptos duas cidades ali inclusive acredita-se que a família da Nefertiti ela venha de Acme do culto Amin e aqui a gente tem escrito esses esses nomes de acordo com a sequência o nome de Amon o nome de Amon-Min o nome de Amon-Ha o nome de Muti e o nome de Conso Conso já é um deus lunar ele é um viajante das estrelas ele é um deus que passeia pelo cosmos e aqui tanto a imagem de Conso quanto a imagem de Amon-Min aparece com características mumiformes que é em forma de múmia tá reparem que o aqui não vai dar pra ver mas o Amon-Min em geral ele aparece com um único braço e com uma única perna porque ele tem o restante do corpo aí pra mandar energia pra um determinado órgão que vocês já sabem qual bom nós temos um Amon-Min no acervo do Mai ele tem 10 centímetros é feito de bronze e essa imagem que a gente pode ver aqui tá ela refere-se ao período tardio religião popular bom são muitas divindades populares cultuadas no Egito eu só vou falar de duas vou falar de Bez e de Tawaret que são o povão é o que o povão cultua e muitas vezes a gente pensa então a gente tá falando de Amon a gente tá falando de Ha esses deuses eram cultuados principalmente pelos faraós pela alta nobreza e pela realeza mas quando a gente vai no cotidiano na vida comum das pessoas a gente encontra muitos amuletos muitos objetos relacionados a Bez que é o deus que protege o egípcio dos maus espíritos então Bez é esse anão com a língua de fora essa imagem aqui ela é do templo de Dendeira que é o templo dedicado a deus Aato como que ele aparece naturalmente ele aparece sem calça com falo de fora só que aqui se vocês forem ver os cristãos vandalizaram o falo de Bez então Bez aparece aqui emasculado o que não é o correto Bez ele tem as suas características sexuais visíveis porque ele é um deus que espanta os maus espíritos então às vezes ele aparece com os braços abertos com uma coroa bem grande assim então ele é colocado como amuleto na porta das casas ele é colocado sobre o berço das crianças para proteger então ele é para tirar o mau olhado você coloca o Bez então o Bez ele é muito usado para fins apotropaicos para fins de proteção mágica e a Taurete a Taurete também ela é muito parecida com o Bez o Bez ele tem uma esposa que é a Bezete e às vezes aparece a Taurete como esposa dele mas não é tão comum Taurete é uma deusa que ela protege as mulheres no parto então muitas vezes a gente vê registro dos chamados tijolos de parto que é no Egito o parto era um ritual que só as mulheres participavam elas iam para uma casa os homens não chegavam perto e aí ficavam ali as parteiras elas colocavam a mulher que ia parir o filho numa posição que ela ficava de joelho com as pernas abertas sob dois tijolos e aí a criança nascia por debaixo da perna dela nós temos até o hieróglifo que representa essa cena então Taurete era a deusa a deusa protetora das dolas das parteiras dos médicos que fazem o nascimento das crianças das médicas porque no Egito os médicos não faziam esse tipo de coisa eram as mulheres inclusive nós temos registro de mulheres médicas no Egito inclusive com o T no final que significa que elas eram reconhecidas enquanto mulheres mesmo no feminino porque o T ele é a partícula feminina da palavra bom no Mai nós temos aqui bastante imagens e amuletos de B's e aqui estão alguns só para vocês darem uma olhada nós temos aqui alguns B's e algumas Tauretes tanto principalmente como amuletos tá bom rapidamente só citando aqui o atonismo o atonismo é uma religião efêmera na história do Egito que durou só quando o faraó Amenhotep IV muda o seu nome para Akenaton ele cria na verdade essa divindade ela já existia mas não tinha muita importância ele transforma essa divindade numa divindade central as outras divindades passam a ser perseguidas e ele cria uma nova religião estatal e aí por que não dá para a gente chamar Akenaton de primeiro monoteísta porque ele vai repetir a estrutura do culto de Heliópolis ele vai tirar Atom e vai colocar no lugar Atom repare que até a sonoridade é parecida como Deus principal Deus criador e no lugar de Chu e Tefinute ele coloca Akenaton como Chu e Nefertite como Tefinute repetindo aquela trindade inicial que tem ali na eneada heliopolitana então a religião heliopolitana é uma religião solar o atonismo também é uma religião solar a gente poderia dizer que o atonismo é uma espécie de neo-heliopolitanismo só que ele só vai durar um período bastante curto o reinado de Akenaton se não me engano durou acho que não sei dizer acho que 18 anos então foi aí um período em que o centro de culto foi a capital Amarna nós temos no Mai um pequeno fragmento do contexto amarniano que é esse fragmento aqui de uma mulher com seios de fora olhando para o céu que na verdade ela está olhando para a ton fazendo a adoração ao disco solar depois que Akenaton morreu Akenaton o culto dele foi esquecido foi apagado e Akenaton ele era odiado pelos egípcios porque foi uma época muito complicada de guerra civil por causa da religião de fome de pobreza de invasão estrangeira então foi uma época que os egípcios preferem que eles quiseram apagar por isso que o nome do Akenaton ele não aparece nas listas de reis ele sempre é tido como um mau agouro pelos egípcios tá bom? então rapidamente aqui só citar outras formas de religiosidade o culto ao faraó e a religião oficial então o faraó associado a Horus no período arcaico o faraó se torna o deus principal você tinha outros deuses mas aí o culto ao faraó se torna a coisa principal com o tempo o culto ao faraó vai caindo e aí cada vez mais volta-se a cultuar as divindades mas sempre vai ter uma religião oficial então depende de onde está a capital do Egito esse culto vai ser o culto principal então por exemplo em Mênfis é o culto Aptá em Tebas é o culto de Amon em Hermópolis é o culto de Tote em Heliópolis é o culto de Rá e em cada época da história do Egito um desses cultos vai ficando mais importante então sem contar aí no período da baixa época no período tardio no período do terceiro período intermediário que aí nós temos uns cultos ali no Baixo Egito que enfim daria aulas para a gente falar isso cultos aos animais esses são importantes também tanto de divindades antroposomórficas como por exemplo a deusa Bastete na forma humana como a deusa Sekhmet como o deus carneiro que é o próprio Amon então em geral esses cultos aos animais associam o animal a uma divindade que é um princípio da natureza no começo ali era uma coisa até que lembra o xamanismo as coisas mais ancestrais mas depois que o templo isso vai sofisticando templos dedicados aos gatos templos dedicados ali ao boiapes o boiapes que é uma divindade muito importante no contexto egípcio vamos ver se a gente consegue falar um pouco dele no final e o culto aos ancestrais então era muito comum se construir as capelas funerárias em geral quando o faraó era enterrado ele tinha ali a sua tumba e ele tinha o seu templo então o templo era um lugar que se prestava o culto ao faraó mas pessoas sábias também recebiam o culto ou um ancestral importante de uma família também recebia o culto então sempre tinha familiares levando oferendas por cá desse morto para homenagear ele no além vida e para garantir a eternidade do seu nome da sua tradição e do quanto ele foi importante para as pessoas que viveram com ele nós temos alguns cultos regionais por exemplo a trindade de Esna que não deu aqui para mim falar mas só rapidamente o deus Kinum é o deus carneiro que é um deus oleiro que ele criou o ser humano a partir do barro você já deve ter visto isso em algum lugar alguém que cria do barro sopra e dá vida para esses humanos ah já sei onde é que vocês viram foi dos maias não, não foi foi no Gênesis Cristão ou na Torá Judaica mas tudo bem várias histórias da humanidade foi criado um humano do barro só que no caso maia só deu certo um humano que foi criado a partir do milho bom nós temos o culto a deusa Nente que é uma deusa que ficou importante no baixo Egito no período mais tardio e tantos outros nós temos alguns deuses que foram incorporados a religião egípcia eles foram assim eram deuses de outras regiões que quando imigrantes chegaram no Egito trouxeram esses deuses e esses deuses passaram a ser representados de acordo com a estética egípcia de acordo com o cânone artístico egípcio alguns deles o deus Baal a deusa Astarte a deusa Kadesh que são nesse caso aqui todos que eu citei são deuses semitas nós temos o helenismo sincrético e um exemplo muito claro é Inhotep que foi o construtor da primeira pirâmide que ele passa a ser endeusado e ele é chamado de Asclepios ou Esculapia no caso pelos gregos e pelos romanos cada um deu um nome então Inhotep é Asclepios é Esculapio que é o deus da cura e há templos de Asclepios espalhado pela Grécia de Esculapio pelo Império Romano enfim o conto de Serapis também é um culto muito interessante que é em Alexandria Serapis na verdade é uma mistura de Osíris com Pitá que aí formou Serapis e ele tem uma representação totalmente grega para esses eus Barbudo que é o grande deus de Alexandria tem um culto próprio a ele e esse culto valorizava muito a produção do conhecimento nós temos o hermetismo que não vai dar tempo da gente falar mas o hermetismo é o grande caldeirão que mistura a cultura grega a cultura egípcia o mitraísmo enfim uma série de coisas que surgem no contexto de Alexandria e o hermetismo é bastante complexo não dá para a gente resumir e o cristianismo que no caso egípcio ele é um cristianismo copta e o gnosticismo que é uma variante desse cristianismo que enfim também não vai dar tempo e nós temos o judaísmo e o islã e o islã que depois se torna hegemônico quando os árabes conquistam o Egito então vamos para a conclusão então no antigo Egito predomina-se uma visão enoteísta há diversas cosmogonias e ritos não vamos confundir ritos com rituais rito é como se procede tudo a forma de se celebrar essas divindades de praticar os rituais o ritual é a prática tá bom como você pratica o rito e aí no maia a gente tem algumas tradições representadas não muitas mas a gente tem alguma coisa e dá para a gente fazer um estudo a partir delas tá então a senha para a próxima aula é oros então vamos dar um pequeno intervalo e vamos para o nosso grupo concluir a nossa aula até breve